Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você está assistindo, mas agora aqui em São Paulo, Cidinho, eu vou falar com uma pessoa que é uma super mãe, é a mãe da Mária, Suzana Gégei. Nós vamos conversar sobre como ela utiliza os óleos essenciais para cuidar da Mária. Super experiências, vou convidar aqui Suzana para entrar na sala com a gente, vamos lá. Tá aí já, Su? Tu tá aí, tu tá aí, me conta. Quem estiver aí também, me fala se tá me ouvindo bem, se tá aí, tudo tranquilo. E é muito importante, né, as crianças não são mini adultos, as crianças, elas têm aí a forma segura para que a gente utilize os óleos essenciais com elas, e a Suzana vai contar aí para a gente. Você já chegou, Su? Ó, a Su já tá aí, vamos convidar. Apareceu aí, Su? Bem? Vamos arrumar as câmeras para ficarmos enquadradas, maravilhosas, certinho. Lavanda, caça um pouquinho. Esqueceu o principal, a lavanda. Eu não tô de lavanda, não, ó. De manhã eu uso Pepper Mart para acordar. E hoje eu peguei outro óleo também, ó. Hoje eu estou usando rosas. Estou usando o Pepper. Eu uso lavanda, molinho da comunicação e da paciência, né, porque mãe tem que ter muita paciência porque tem situações assim às vezes conflitantes. Então, para mim é a rainha e aqui em casa é a mais usada, né? Então, a lavanda... Se fosse para ter um óleo só, qual seria? Lavanda. Lavanda. Com certeza. É o óleo preferido da minha filha também aqui. E é a farmacinha, né, cara? Então, além da gente se acalmar, eu usei ele para várias outras coisas. Então, a Mari já se machucou e eu fiz a cicatrização principalmente com a lavanda. Então, na época... Qual que foi o exemplo que aconteceu que você usou a lavanda? Me conta. Olha só, ela estava... Nós estávamos aqui nos arrumando para ir para o Réveillon na casa da minha mãe e ela brincando e correndo da sacada para a sala e a minha mesa, ela tem os cantos arredondados. Eu não sei como foi. Eu estava tomando banho, ela estava aqui conversando com a avó, com a avó paterna no telefone, eu só escutei o barulho. Aí, mãe, né, tinha que ter tomado banho na lavanda naquele dia. E foi assim. Porque eu escutei o barulho, eu vim correndo e aí já tinha um corte que abriu como se fosse uma boquinha aqui, assim, na testa. Né? E como estava no começo de pandemia, eu ainda estava com o restante de ir para o hospital. e eu falei, eu tenho os olhos. Eu mandei mensagem para a Karina, né, que era, que é o homem do barulho. Ah, foi assim, que mentira. Ela falou, vai para o médico. E aí, mesmo assim, eu precisava da opinião, mas eu, como mãe, falei, eu vou tentar aqui com os olhos. E peguei a lavanda, fui inalando, porque também, mãe, é isso, né? A gente tem que estar calma e bem para cuidar dos outros. Eu estava um pouco histérica na hora do acontecimento. E aí, eu fui inalando a lavanda, eu fui me acalmando. Ela também foi inalando a lavanda, que eu estava passando em mim, nela. Foi se acalmando e a gente foi cuidando, passando bastante lavanda enquanto estava aberto. E a cicatrização foi muito boa, sem dar pontos. O praia estava aqui, né, na hora. Ele foi, comprou um micropore, fez um ponto falso e muita lavanda, muita lavanda. e hoje só tem um risquinho aqui. Então, assim, depois eu usei outros olhos, o olíbano, a copaíba. E tem, a cicatriz é bem pequena mesmo. Então, foi, assim, maravilhoso. Não tive que sair para dar pontos e a recuperação dela foi excelente, a cicatrização foi excelente. Então, e a gente foi se acalmando. Então, você cuida de uma coisa e tem um efeito no emocional, né? Então, você está cuidando da cicatriz, da cicatrização e está controlando aí as emoções. Então, é muito lindo, né? A lavanda é muito bonito. Sim, porque quando você me ligou, você estava desesperada, como se fosse cair a cabeça da criança, você estava com um corte. Eu falei, vai para o médico, amiga, o óleo essencial, ele é para a saúde. Se você está com uma questão gravíssima, você tem que ir para o médico. Eu falo isso para todas as pessoas. Quem faz diagnóstico é o médico. Nós damos um suporte para a saúde. Então, se você já faz um tratamento que usa alopatia, usa contínuo há muito tempo, eu sempre digo, não vai, ah, eu vou pegar os meus remédios, jogar tudo fora. Escolha a sua. Eu, como aromaterapia, eu te digo, tem que haver um processo. A Suzana cuidou da emoção dela, né, Su? Você falou que inalou o seu óleo, se acalmou, viu que poderia usar, né, algo alternativo ali naquele momento, sem ir para o médico. E funciona, não é alternativo. Na verdade, o alternativo é o que a gente deveria colocar no dia a dia. E eu quero saber o que você usa no dia a dia com a Mari. Tá. Eu uso ou o Stronger, que é o da, para as ameaças sazonais, ou o On Guard, eu faço diluição, né, do On Guard, eu coloco, geralmente, uma colherzinha de chá para uma gotinha do óleo essencial e faço a massagem nos pezinhos, tá? O Stronger, que já é do Kit Kids, que é maravilhoso, já vem prontinho, né, em Rolon, e aí eu passo no pezinho. O formato Rolon é muito bom, a gente usa bastante, tanto a lavanda, quanto a lavanda, às vezes eu faço o próprio Rolonzinho, às vezes eu compro o Rolon já da do Terra, porque fica fácil para ela aplicar. Ou o Calmer, assim, o Calmer e a lavanda são os mais usados, mas para a proteção contra as ameaças sazonais do Stronger, eu uso, quando ela vai estudar e não está se concentrando, o da Atenção, que é o Tinker, né? Já, tá. E ela leva isso aí para a escola, ela só usa em casa, como é que é que usa esse aí da escola, da concentração? Olha, vamos dar bom dia para a Lili, maravilhosa, a Lili está aqui com a gente, bom dia, Lili. Maravilhosa você também, somos todas. Me conta do Tinker, eu quero saber, o filho vai estudar, tá meio distraidão, como é que usa esse negócio aí, vai precisar estudar. Ele, ele na composição tem óleos cítricos, então, a gente tem que tomar cuidado de onde vai passar, para não, e se for expor ao sol, não manchar a pele. Então, assim, eu costumo passar na nuca e pedir para ela inalar um pouquinho na nuca, o cabelinho é comprido, não vai expor ao sol, então eu faço dessa forma, cá. Quando é a noite e que não vai se expor ao sol, posso até passar também nas têmporas, né, então é mais ou menos dessa forma, é na nuca, inalando, e quando não tiver a exposição ao sol, né, que a gente não pode expor ao sol, principalmente os cítricos, por 12 horas, então como na composição tem, eu evito passar em locais, porque vai para a escola, vai para a quadra, corre, se explora o sol, não tem jeito, né, então de manhã eu prefiro passar só na nuquinha mesmo e pedir que ela inalar um pouquinho. E na hora de dormir, a gente falou daí do estudo, o que que ela usa e como usa para dormir? O calmer na sola do pezinho ou a lavanda? A lavanda aqui é a rainha mesmo, é a princesa, mas é a rainha, né, ela comanda aqui o aviãozinho da casa, porque as emoções são assim, muitas vezes a flor da pele, a gente passou pela pandemia, ficou uma situação bem difícil para a maioria das crianças, né, porque eles tiveram que lidar com a ausência da interação da escola, amigos, professores, ficou muito tempo, ela ficou de 2019 até 2021 estudando online. Então, foi bem complicado, ainda teve o evento da separação, né, eu e o pai nos separamos. como que vocês passaram com os olhos essenciais para ajudar a dar suporte nessa emoção, né, que vem aí, né, tanto pelos pais, né, que a criança sente, como por você, né, porque o que a mãe está sentindo está transferindo para a criança, então, como é que você usou em você também, que eu acho que é importante a gente falar, lá e nela. É, eu uso bastante a lavanda para acalmar, a tangerina para dar alegria, os cítricos todos, né, então, assim, sempre o difusor, né, eu tenho, o que eu mais gosto é o petal, né, da do terra, tem outros da do terra, porque a gente sabe que tem outros difusores similares no mercado, mas que acabam liberando metais pesados, então, eu optei porque tudo da do terra é porque eu sei da qualidade, então, no difusor tem sempre óleo essencial aqui trabalhando as emoções, mãe e filha, né, e é isso, porque as mães, principalmente as que estão aí sozinhas no cuidado do filho, no dia a dia, né, o pai participa, sim, participa nos fins de semana, mas o dia a dia sou eu, então, tenho que ter bastante paciência, não é, cem por cento, não é todo o tempo que mesmo usando os olhos eu consigo aí controlar, tem horas que a emoção fica, oscila um pouco, mas acho que isso é normal, né, todo mundo tem os seus eventos, nada é perfeito cem por cento do tempo, porque senão seria um fingimento, então, assim, eu vejo quando a coisa está muito crítica, eu vou usando os olhinhos, eu troco pelo elevation, que eleva a nossa vibração, o rosa, também que eleva a vibração, então, nos momentos mais, né, mais, assim, difíceis, ou mais conflituosos, eu busco outros olhinhos, uns mic's, que tem uma composição maior de olhos, e que me ajudam aí a voltar para o eixo, né, Existem eventos, a gente é, nós somos humanos, e estamos aí, tendo que nos adaptar às rotinas, às mudanças, e nem sempre é tão rápido quanto a gente gostaria a adaptação, mas os olhos dão um suporte incrível, então, eu uso bastante o Adaptive, ele me dá uma resposta muito boa, né, eu vou para a ansiedade, para sentimentos de tristeza mais profunda, aquele sentimento de estar sobrecarregada, de não ter tempo para nada, e muitas vezes, quem é mãe sabe, né, o pessoal fala, mas faz isso nas suas horas vagas, que horas vagas, o que é isso, né, e a gente vai tentando, aos pouquinhos, com a ajuda dos olhos, se conscientizando que sempre dá para fazer as coisas, não exatamente como a gente gostaria, mas que dá para encaixar, e que dá para olhar as prioridades, né, então, assim, é uma coisa que eu tinha bastante dificuldade de elencar as dificuldades, então, os olhos me trouxeram isso, um pouco mais de foco, de saber que eu tenho um monte de coisa, e que eu vou ter que eleger, que algumas não vai dar tempo mesmo, e que se não der tempo dessa, vai ficar para outro dia, como prioridade do outro dia, então, nessa situação de me entender um pouco melhor, como que eu funciono, os olhos têm me dado esse suporte que é incrível. Você falou de foco, qual que você usa aí como mãe para ter esse foco, para decidir qual atividade que eu vou fazer, porque tem tudo aqui, tudo é prioridade, qual que você escolhe? eu gosto muito do lemon, que ele me dá o foco, então, tem sempre lemon aqui, sempre inalando o lemon, gosto muito do tinker, e não usei ainda o intune, mas eu quero usar o intune, é intune que fala, que eu não sei falar inglês, tem aqui, ainda não abri, porque eu estou usando primeiro do KitKids, uma coisa também que é legal de falar, que o KitKids é feito para criança, já na diluição correta, mas que os adultos também podem usar, tem pessoas que me falam assim, mas é estranho, eu vou usar uma coisa de criança, para criança, mas ele funciona também muito bem, então, eu já ouvi esse tipo de, ah não, eu não quero um para criança, eu quero um para adulto mesmo, mas olha, é muito bom, se usar, vai gostar. São eternas crianças, eternas crianças, elas sempre vêm à tona, elas sempre vêm querer aí lembrar você, o que que você está saindo aí da sua jornada, né, você está pegando o caminho ali, né, então, o óleo essencial da criança, eu até quero tocar nesse assunto aí, o óleo essencial da criança toca na nossa criança interna, então, todos usem, e eu quero saber, Suzana, para criança desobediente, sabe, aqueles capetas que, ai, cancelo o capeta, aquelas crianças bem inérgicas, sabe, aquelas desobedientes, mesmo, tem algum óleo que pode ajudar as mães aí, com essa questão, do estabilizador, fala o nome em inglês, aquele estere, estere, o verdinho, você já usou o verdinho aí na sua casa, me conta, me conta aí desse verdinho, eu não acredito para duas aqui, mãe e filha, até porque as personalidades são muito diferentes, eu falo, e são parecidas em algumas coisas e diferentes em outras, por exemplo, a questão do signo também, eu acho que tem muita coisa, eu sou de peixes e a minha filha é de Ares, e a minha mãe também é de Ares, é muito o oposto, e o pai da Mária era de aquário, então, eles são muito voltados para a razão, e eu sou muito emoção, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, como você mesmo fala, a luz e as trevas, ninguém é só luz e ninguém é só trevas, a gente tem que controlar aí quando vem um pouquinho do lado ruim e tentar transmutar para que esse sentimento vire algo bom, né, então, essa é a luta diária, o desafio diário aí do dia a dia, de perceber o que não está bom e ir mudando e focando nas coisas boas, nem sempre porque não está bom é só o seu ponto de vista, porque não está bom para você, para o outro pode estar maravilhoso, né, que a verdade é única, só muda o seu ponto de vista, e o óleo te ajuda a mudar esse ponto de vista, aprender as missões? isso, diariamente, é como eu disse, assim, cada dia é um dia, cada dia é um aprendizado, às vezes, sai um pouquinho do controle, mas a gente não pode ficar se auto julgando, né, porque eu assisti uma peça que é muito interessante, tem algum óleo aí para melhorar esse auto julgamento? O que você usa quando você está se auto julgando aí como mãe, se tu faz, né, tem aquela coisa, será que sou uma boa mãe? Às vezes, eu recebo essas perguntas, o que você, na sua experiência, me diz aí, o que eu posso usar? Tá, eu gosto muito de rosas, porque ele me ajuda a mudar a vibração e parar de me julgar, gosto do Ilang-Ilang, eu uso esses, tá? É o Ilang? Como é que é que funciona esse Ilang aí? Olha quem veio a te visitar, a Mila, a aparecida, olha lá, olha a Suzana ali, Oi, Mila. Já apareceu? Já tá feliz? Ela gosta de aparecer aqui nas nossas conversas. Pronto. Já apareceu. Agora a conta desse Ilang-Ilang, quero saber, dá para usar em criança também? Como é que você usa? Eu uso no difusor, ele traz para criança interior, né, então eu gosto bastante. O gerânio, eu gosto, então eu vou tentando com esses, o gerânio é o óleo do amor e da confiança, então eu gosto bastante, porque ele traz, ele trabalha a desconfiança, o desamor, a tristeza, então eu gosto muito do gerânio e do Ilang-Ilang, porque ele vai tratar a criança interior, resgatar, os cítricos também, né, trazem essa alegria, esse retoma, a tangerina, e me traz a criança, então eu volto a me ver de uma outra forma, a tangerina também é muito utilizada, e foi a primeira indicação que você me deu, né, para usar no difusor, lavanda e tangerina, e são, e essa combinação é a nossa preferida aqui em casa, porque eu sinto que vem essa melhora aí da, traz paz, traz alegria, então a gente vai se equilibrando, é muito gostoso, e eu gosto desses dois aqui que me ajudam também, tem um outro que eu gostaria muito de adquirir, que é o óleo do Sandalá Havaiano, só que ainda não tem, porque ele faz aquele espírito espiritual, né, como o Frank Incense, eu uso muito também, né, aqui no topo da cabeça, é, quando eu sinto que a tristeza é maior, eu ponho no céu da boca, não vai diminuindo aquela sensação, e transmutando aí a minha emoção, então é incrível como a gente fica antes da inalação também, então inalo, coloco no topo, eu aproveito ao máximo o olhinho, então assim, tô inalando, e aquele restinho que fica, põe mais um pouquinho do olhinho de coco fracionado da do terra, põe no topo da cabeça, aí passo nos pulsos, passo perto do coração, e aí o sentimento vai melhorando, então eu gosto bastante, uma coisa que eu queria falar, a gente começou falando da lavanda, e eu assisti uma peça, até falei, nossa, se eu pudesse indicar para todas as mães do teatro, porque chama Mãe Fora da Caixa, que fala muito dessa sensação, que ser mãe, é assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe também, nasce um pai também, e a gente tem que aprender a lidar com as emoções que são assim, contraditórias até, porque é muito amor, só que é muita preocupação, porque você não sabe ainda o que o bebê está precisando, muitas vezes você não sabe, para quem é mãe de primeira viagem, o primeiro filho, o segundo já é um pouquinho mais fácil, o terceiro mais ainda, minha irmã tem três, vai melhorando conforme, mas assim, se todas as mães pudessem ter a lavanda na casa delas, seria excelente, porque já aliviaria muitos problemas de tensão, porque às vezes a gente pensa, nossa, só eu sinto isso, e não, a maioria passa por várias transformações, todas as mães passam por transformações hormonais, por transformações emocionais, e lidar com essa mudança, com esse pequeno serzinho, é desafiador, então assim, o apoio dos olhos é muito importante, é muito importante, uma terapia, as consultas ao médico, como você falou no começo, para saber se está tudo ok, aromaterapia, não como forma alternativa, mas como forma integradora mesmo, para integrar nessa saúde, então vale muito a pena, é claro que se todos pudessem ter todos os olhinhos, seria o melhor dos mundos, porque a gente sabe aí do poder, mas se tivesse um só para as mães, eu recomendaria lavanda e um cítrico, porque ele já vai dar um suporte muito bom, muito, 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 muito bom mesmo, e o balance, né, cara, o balance para as mães também. Quando, por exemplo, a criança tem aquelas dores do crescimento, né, existe aí algum óleo que possa dar um suporte, eu às vezes escuto, né, esse tipo de pedido, então eu quero saber se você já usou e o que que a gente pode indicar para a criança com as dores do crescimento. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, né, eu usei bastante da Mari, nas perninhas, a massagem à noite, ai, como é gostoso, e é um cuidado, né, aromaterapia, você acha que também não podia ser amor terapia, Ká? Porque é muito amor envolvido, né, então assim, à noite, você vê que o filho está cansado, fez as atividades físicas, a Mari faz natação, e muitas vezes após os exercícios, além da dor do crescimento, que eu usei bastante, parou um pouco agora com as dores do crescimento, né, mas depois das atividades físicas, natação, as aulas de educação física, às vezes quando o professor puxa um pouquinho mais, reclama, e aí a massagem vai alivinando, e ela vai sentindo esse amor também, esse carinho, nesse cuidado, então, é... Como é que usa? Me mostra aí, como é que você usa? Você tem que pôr na mão, ou você... Como é que é? E mostra? Eu faço na perninha dela, e às vezes eu passo na minha mão e vou massageando. Quando tá muito frio e a mão, às vezes a gente tá lavando as coisas, tá gelada, ela fala, ai, minha mão tá muito gelada. Então, eu passo na perninha dela, né, e depois eu tento esquentar um pouquinho só a mão, não muito, né, pra não aquecer o olhinho, e vou massageando a perninha dela toda em movimentos circulares e vai acalmando, principalmente na hora de dormir, deitadinha, depois de um banho relaxante, essa massagem é confortante, é... E tem todo esse amor, esse carinho aí, trocado entre mãe e filho, é muito bom. Legal. E crianças, às vezes, tem esses resfriadinhos, né, tem alguma questãozinha, uma febrezinha, então, como é que você usa os olhos pra dar um suporte quando ela tem aí um resfriadinho? Tá, eu uso bastante, é... Nessa pandemia, praticamente toda, né, o linguage, é... Aí, como é que você usa o linguage com ela? Eu uso ou na solinha dos pés, à noite, na solinha dos pés. Você tem um romão, igual que eu sei que você me mostrou? Tenho, mas eu tenho também ele em gotinha, eu pingo uma gotinha, com uma colherzinha de chá, de olhinho de coco, coloco uma colherzinha na minha mão, põe uma gotinha do linguage, que o meu rolon do linguage acabou, então, só tenho a gotinha mesmo. Passo uma mão suavemente na outra pra não aquecer o óleo e passo na solinha dos pés. E no difusor, um linguage com um lemon, que vai ajudando a liberar aí os mucos, né, vai dando um alívio na respiração, o eucalipto também no difusor, tenho sempre eucalipto. Se tem uma febre, eu passo a camomila romana, é um olhinho, assim, todos são maravilhosos, todos são muito poderosos, tem alguns que são mais difíceis da extração, então a camomila romana, por ter essa dificuldade da extração, ele é um olhinho um pouquinho de preço, né, a gente não fala de valor. Mais valioso, é valioso, mais valioso, porque todos são muito valiosos pra mim, mas a camomila eu acabo usando numa situação mais urgente, ou no caso de uma febre, ou quando eu vejo que a emoção com a lavanda não tá ali progredindo, que geralmente progride muito bem, com calma e com a lavanda a gente já vai estar se estabilizando. Aí eu uso a camomila romana na solinha do pé pra abaixar a febre, tá? Já cheguei a usar uma vez do peperminte, mas estudando um pouquinho, falaram que o melhor pra criança, pra febre, a camomila romana eu acabei fazendo essa mudança, tá? Parei de usar um e eu senti mais confiança em usar a camomila romana no caso de febre. Mas depois que a gente começou a usar os olhos, acho que uma vez ela teve febre. Então, assim, é raro, né? Às vezes que eu preciso usar a camomila romana. Foi uma vez só. Então, é muito bom. Remédio, assim, antialérgico, antibióticos, ela usava bastante. Pra quê? O que que usa? Pra alergia? Alergia de respiração? De respiração. Então, usou bastante antialérgico, agora é só com os olhos, é só o difusor, é só... Ela adora a barinonguarde, tá? Esses dias eu comprei, acabei comprando errado, era pra comprar a linguagem e eu comprei a blife. Ela experimentou ontem, gostou, já deu um alívio também, tá? Pra criança muito pequena, como a balinha é um pouquinho durinha, pra criança menor eu não aconselho, mas aí a Maria já tem oito anos, então ela já pode... Essa aqui é maravilhoso, né? As balinhas são divinas. Eu já deixei um pacotinho pra minha mãe, porque ela tava lá com a garganta coçando, então, mãe e filha, né? Então eu vou cuidando da filha e da mãe. Falei, mãe, vai chupando as balinhas, vai chupando as balinhas, porque aos poucos a gente vai tentando mudar aí o olhar das pessoas, principalmente da família, dos amigos, e aos poucos a gente vai amadurecendo aí as pessoas pra se abrir pra esse universo mais natural, né, Ká? E a Mari já é uma garota propaganda, ela já fala que é uma consultora, aprendiz de consultora, então ela já quer mostrar, já quer usar, já pega os lórios, já gosta das balinhas, então é muito, muito bonito mesmo, é um legado que a gente vai deixando, né? O que é esse grife? Você falou grife, você falou um nome aí, o que é esse grife? É bala? O que é? É um óleo? Conta aí pras mães. Tem balas, tem óleo, o óleo é um mix, tem eucalipto, deixa eu pegar tudo que o brife tem, tem hortelã, pimenta, mas é diluidinho, e aí é mais tranquilo, e até você me fala, né, que o brife rolon, todos os olhinhos rolon da Doterra, eles são muito bons, porque tem pessoas também que pensam, né, Ká? Ah, ele vem diluído, não vai fazer tanto efeito, que nada, né, a diluição é muito importante para a absorção do óleo essencial. Então, assim, o único óleo que eu costumo usar puro é a lavanda para feridas abertas, porque o resto é tudo diluído, porque o óleo vegetal, ele vai ajudar a carregar os óleos essenciais para dentro da sua pele, e vai penetrar mais, o óleo essencial, como é muito volátil, não vai evaporar tão rápido. Então, quando é já o rolonzinho, muitas vezes ele já é diluído com óleo vegetal, que é o nosso arinha de coco tracionado. Então, é muito bom. E o brife para criança, ele é mais fraquinho. Para adulto, às vezes, eu gosto, tá? Mas ele é mais fraquinho. Então, assim, para criança é muito bom, eu passo no peito, nas costas, eu estou sem ele e o rolonzinho aqui, tá? Mas, ele vem nesse rolonzinho também de 10ml, tá ali na minha cozinha. E aí, eu passo no peito, nas costas, e para os adultos que roncam também, ele é uma ótima opção. Então, você cuida do seu filho passando, vai aliviar a respiração, e vai também, você pode pegar mais um pouquinho, passar na sua mão, passar também no seu peito, nas suas costas, que vai melhorar aí a questão do ronco. quando está com criança com o peito cheio, eu sempre indico, né? Quando está aquela catarreira, e precisa fazer, gente, massagem no peito e massagem nas costas, dilui bem o óleo, a Suzana falou perfeitamente aí, quando a gente dilui, você potencializa para ir para camadas profundas da sua derme. Então, o óleo vegetal, a função dele, além, claro, nós mulheres vamos para o quê? Para hidratar, para a linha de expressão e tal. Mas, se a gente olhar numa função para uma criança, é para que esse óleo penetre, e a gente não pode se iludir com relação a uma coisa importante. Se você compra um óleo que é falsificado, que a qualidade é ruim, ele vai para a corrente sanguínea do mesmo jeito, tá? Ninguém se iluda e não, que a qualidade é ruim e não vai funcionar. Não, ele vai te trazer aí algum metal pesado ou alguma coisa sintética que está sendo misturada. Então, o seu bem mais valioso, quem é mãe, é a criança, o neném, ou a menina, a Maribel, uma moça, uma menina linda. Mas, ali, tem que se usar um produto de qualidade, né, Suzana? Então, você falou muito bem aí com relação a essa diluição. Então, comprar um óleo carreador bom, comprar um óleo essencial realmente puro, dá um resultado diferente. Muito diferente. e a Adoterra, ela faz mais 50 testes. Então, assim, para garantir tanto o efeito terapêutico, quanto se é livre de metais pesados, se é livre de enchimentos, agrotóxicos. Então, é uma coisa, eu nunca fui por preço, cá. Eu sempre fui pelo valor das coisas. Não me importa se eu compro um, mas que seja um bom. dá para comprar cinco do outro, mas isso é bom para mim? Não. Então, assim, nunca me preocupei, é claro que cada um tem a sua vida financeira, as suas prioridades, mas a gente pode tentar, ah, tá, eu não tenho o valor para comprar o Kit Kids. Começa com o que você mais precisa, conversa com o consultor ou com o aromaterapeuta e olha o que mais precisa e elege, porque você vai ter uma coisa de qualidade, você não vai estar colocando nada de ruim na sua saúde, você vai ter um efeito melhor, porque são muitos testes, a Adoterra é uma empresa maravilhosa aí, muito comprometida, né, e não só com o resultado final do cliente final, ela é preocupada com toda a cadeia, então, desde o plantio a, e isso é muito bonito até para a gente passar para os nossos filhos, né, não é uma empresa que incentiva o trabalho escravo, pelo contrário, ela vai até o agricultor, ajuda ele a precificar, o produto dele, trabalha a comunidade ao entorno, então, ela verifica que precisa de tais e ela ajuda na construção, ela ajuda aquele produtor a entender o valor do seu produto, a como tornar aquela produção melhor e mais, e mais, junta, e mais, como que eu falo, mais, é, sempre ecologicamente correta, e, que tenha mais produtividade para ele com o ganho justo também, então, tudo isso é levado em conta, quando a gente abre um olhinho, a gente não está só se beneficiando, a gente está beneficiando toda a cadeia que, é, que produz o óleo até chegar nas nossas mãos, então, você está passando, é, amor não só para o seu filho, você está passando amor para o universo, né, e ajudando todas as pessoas envolvidas nisso, então, é muito bonito, é muito bonito, eu comparo a do Terra com uma corrente do bem mesmo, tá, é para quem já assistiu aquele filme Corrente do Bem, que é, um menininho, ele recebe, eu não lembro muito bem a história, que faz tempo, tá, mas é mais ou menos assim, alguém faz algo bom para ele, e ele quer retribuir, e ele quer retribuir para três pessoas, e fala que cada um que recebesse aquele, aquele, aquela gentileza, que repassasse para mais três pessoas, e é isso que eu sinto da do Terra, então, quando me falaram da do Terra, eu estava, é, numa situação emocional muito abalada, e eu recebi esse presente, porque a do Terra é isso, né, é a dádiva da Terra, um presente da Terra para a gente, e eu quero retribuir para outras pessoas da mesma forma, então, eu considero a do Terra como essa corrente do bem, como um filme, tá, então, que a gente vai repassando com esse amor, com esse cuidado, é, claro, que sempre, eu não entendo, quando a pessoa não entende nada de olhos essenciais, não, não fique, é, querendo usar da sua forma, sempre pergunte, seja responsável, se a criança ou o adulto mesmo tem algum problema de saúde, conversa com o médico, explica que quer começar com a aromaterapia, escuta a opinião, conversa bastante, expõe todos os seus problemas para quem está te atendendo, consultor ou o aromaterapeuta, para que ele entenda certinho o seu caso e faça a melhor indicação para você. Então, eu acho que é isso também, é, essa corrente do bem que a gente vai plantando, aí, as sementinhas, como a do Terra vai plantando as sementinhas e ajudando os agricultores, a gente vai ajudando as pessoas, então, nós somos também, né, esses agricultores que vão plantando as sementinhas nas pessoas para essa mudança de visão, de, de ver a vida com outros olhos de uma outra forma. É isso. Eu vejo também assim, viu, é lindo e a primeira forma de amor que a gente recebe é da natureza que se sacrifica pelos seres humanos para que a gente tenha alimento, para que a gente tenha aí uma condição possível, né, de habitar aqui esse planeta que se chama Terra. Então, o primeiro sacrifício vem do reino vegetal e extrema gratidão aí que a gente está interligado com tudo, né, existe essa ilusão da separação, mas nós somos tudo e a grande chefe é a mãe natureza, é a mãe terra, é Gaia, seja lá o nome que você quer usar, é Deus, é tudo mesmo, gente. Então, a gente tem que valorizar esse sacrifício que é feito muito além do homem, né, da energia, da planta e de tudo que se coloca a serviço e quando a gente para de mimimi e achar que a gente é vítima de alguma coisa, a gente olha o quanto que a gente pode dar em vez de se colocar, né, numa posição de coitadismo porque não existe coitadismo, nós somos responsáveis por tudo e a mãe sabe muito mais do que isso porque se a gente colocar no microcosmos, a mãe é essa mãe terra, né, é a mãe que gerou esse filho e que dá tudo pelo filho, né, teve uma história e acho que até é bíblica que o rei falou, né, as mulheres brigando pelo filho, o filho é meu, o filho é meu, peraí, todo mundo é a mãe, então corta o filho no meio e aí uma delas falou, não, o filho é dela, pode ficar, não é meu, não vai matar, essa é a mãe, então a mãe dá tudo, né, e as plantas no seu reino vegetal como mãe natureza nos dão tudo, então que a gente possa aí, como mãe, né, eu sou mãe de gato, você é mãe de menina e a gente se coloca aí nesse serviço de total doação e o seu exemplo, Suzana, que você está de parabéns, ele vai ser uma cura tanto para as gerações futuras, né, sua filha tendo os filhos dela e também para as gerações passadas, quando você falou aí da sua mãe e tudo que a gente traz, né, tudo é a gente e parabéns por estar se colocando ativamente, fazendo um esforço, né, que é o sacrifício que você está dando, né, pela sua mudança para mudar toda essa cadeia de passado e futuro, vivendo agora, usando os olhos, parabéns. E eu quero deixar uma dica, você falou do Gerânio, eu não quis interromper e quando você falou que teve uma separação, né, quando o casal se separa, o filho acaba ficando, né, um pouco um, um pouco com o outro e tal, e essa relação pai e mãe, o olho essencial de Gerânio trata essa energia, essa emoção para que a pessoa não fique com uma visão distorcida com relação ao que é um casal, como que funciona, né, essas figuras na vida, porque ali se encerrou um ciclo e o pai e a mãe permanecem para a criança mesmo que o casal não esteja mais junto. Então, usar no difusor o Gerânio traz para a criança essa vibração de minha mãe é minha mãe, não tem a ver com a mulher que se separou lá do meu pai, meu pai é meu pai, ele está, sei lá, vivendo a vida dele em outro lar e está tudo certo. E Deus provém tudo, né, o universo está aí para a gente sempre provendo as experiências para que a gente alcance uma nova, é que nem videogame, né, vou para a próxima fase do videogame. Então, o Gerânio vai ajudar nesse caso para a criança para ter essa visão saudável de relação pai e mãe. tá? Porque o que você quer demonstrar, o pai quer demonstrar e a criança sempre são coisas totalmente diferentes, cada um tem o seu mundo interno. Daí coloca o Gerânio para trabalhar esse mundo interno, dessa visão relacionamento saudável para ela, acho que é legal. E para quem é pai e mãe aí, teve também eventos de separação, use o Gerânio de forma aromática para a criança, coloca lá no difusor, e quanto antes a gente trata a emoção, menos ela fique emaranhada com outras emoções, né, porque daí quando é emaranha, tudo vira aquele bolo que aí a gente vai tirando aos poucos, né, faz parte do nosso processo de despertar, né, despertar é todo dia, né, Suzana? Todo dia a gente se percebe, se vê no outro e pode despertar, não é? É verdade. Você falou uma coisa muito boa, porque eu vou usar bastante o Gerânio, porque foi a primeira, a semana passada, foi bem conflituosa para mim internamente, porque foi a primeira vez que a Mari passa uma semana toda com o pai. Então, além da separação, tem um outro marco na vida da separação, que é quando um começa um novo relacionamento, uma das partes, e aí quando começa, aí a gente percebe que realmente encerrou o ciclo e que a vida tem que continuar, mas é bem complicado quando tem um filho, porque você não sabe com quem ele está se relacionando, se aí a questão de ficar pensando muito, a minha cabecinha às vezes fica colocando um monte de ideias e que não é a correta, é o que eu penso, né? Que é correto para mim. É o que você sabe que a mente procura um problema, lembra sempre disso, a mente está procurando um problema e ela vai ficar buscando o que está errado, em vez de buscar que ótimo, ele tem uma pessoa que vai dar suporte para cuidar dela, quando ela estiver lá, vai ficar só ele para fazer tudo, porque eles tinham o seu suporte, né? A mãe, geralmente, na maior parte dos casos, ela faz tudo. Então, tem mais uma pessoa ali para ajudar, tem mais uma figura feminina que vai dar amor para ela, só que a mente fica num outro polo, né? Num outro polo. Na madrasta, né? Porque tem aquela coisa que é colocada no cinema, da madrasta, gente, tem madrasta que é mais que mãe. É verdade. Então, assim, tem esses gatinhos que a mãe pode tratar para não transferir para a criança. Porque daí a sua vibe, né? Sempre olhando pelo positivo. O pai é responsável, é a parte dele, essa não é a sua parte. Quando você tiver o seu namorado e aí, ok, esse namorado vai lidar com a filha, daí você tem uma outra visão, é a sua responsabilidade. Mas, tratar em você para que a criança tenha também uma visão positiva. Lembra das curas que a gente faz na gente que passam para as outras pessoas que são as nossas gerações passadas e as futuras. Sempre olhe por esse lado. Cure em você. Não tem mundo externo, só tem o nosso mundo interno. E é fácil de falar, mas aplicar, você tem que aplicar todo dia. Quando começar a ouvir, você percebe quando está chegando. Opa, um óleo essencial maravilhoso para limpar a mente de pensamentos podres, né, merdas, é o grief. Eu vou usar bastante o grief. O lemongress, você acha que também é bom? O difusor? O lemongress é um óleo de limpeza, é maravilhoso. Sempre que se fala limpeza para mim, o primeiro que me vem é sempre ele. E é um óleo que se fala pouco, o... Gente, é baratíssimo. Quanto custa um óleo de lemongress? R$30,00, sei lá. Ele é muito intenso o cheiro. Ele é maravilhoso. Todo mundo deveria ter um lemongress, não só pelo preço, mas eu gosto do cheiro. Para mim, é um cheiro que lembra a infância. Quando você fala de criança, de infância, eu lembro daquele chá que eu ia catar lá no sítio do meu avô, que eu queria fazer o chá. Aquele cheiro é o cheiro da minha infância. Quando eu quero relaxar, é um dos que mais me ajudam. Então, você vê que emocionalmente não seria um óleo para relaxar, mas para mim é. Então, é muito pessoal. Para mim também, é. E lembra bem isso mesmo. Acho que a maioria das pessoas tem experiência da infância com lemongress. Né? E é barato, né? A gente que é consultor, quem é membro da Doterra, paga acho que R$23,00, gente. R$23,00, você não paga nem o lanche do McDonald's, acha? Não. Um café, hoje, a maioria dos lugares é R$10,00. Eu fui buscar os meus olhinhos e aí eu passei, porque a Doterra tem, para quem é de São Paulo, tem a opção de retirar ali no Vila Lobos, no shopping. Praticamente dentro do shopping, do ladinho do shopping, em Vila Lobos. E aí eu falei, vou tomar um café. Uma tortinha, então a gente pensa, né? Uma tortinha era R$27,00. Uma tortinha pequena. Então, assim, você compra o seu lemongress, você compra a sua lavanda que custa, para membro, custa R$49,00, de 5ml. E você vai controlar os sentimentos aí de... Aquele sentimento de ansiedade, até muitas vezes tristeza. tudo com R$49,00. Quem fala para a gente que isso é caro, tá? É claro, sem óleo. Então, a prioridade da pessoa não é a saúde, porque a pessoa me fala que é cara, eu vejo assim, vou até brincar. Aí você fala, a pessoa toma um monte de cerveja, mas o óleo é caro. Aí eu falo, então a sua prioridade não é a saúde, a sua prioridade é o prazer. e tá tudo certo, é só você admitir para você mesmo que a sua prioridade não é saúde, sua prioridade é prazer, qualquer outra coisa. A gente sempre tem que lembrar que a aromaterapia cuida da saúde, quem cuida da doença é o médico e a alopatia, tá? Por isso que eu aprovo qualquer tratamento médico que se é colocado, tem que ser feito sim. Você tem que ir lá e ele te diagnosticar. A Suzana não vai fazer diagnóstico nem a Karina, é o médico que faz, gente. É importantíssimo. Então, o que você tem que fazer? No dia a dia, cuidar da sua saúde. É todo dia usar o óleo essencial quando você sabe que você tá numa semana, sei lá, de baixa vibe, usar todo dia o óleo que leva a vibe. Não é só quando você já tá em depressão ferrada. E tem criança, hoje em dia, gente, tem criança em depressão, tem criança se suicidando, não se pode divulgar, né? As televisões não falam dessas coisas, mas tem que estar de olho. A coisa da pandemia foi muito além, né? Foi muito além. Então, minha amiga, a gente tá aqui passando o tempo, a gente vai falando, que é muito bom, né? Passar aí as informações, mas a gente pode combinar outras vezes de falar, até, né? Essa coisa aí que você mencionou da emoção, desse cuidado, outras coisas aí, na comida, né? Como a gente pode usar, a gente pode ir combinando e falar mais temas. Tá bom? Tá bom. Querida, Cá. Ah, e assim, também, se o pessoal quiser conhecer mais, pode chamar a gente, né, Cá? E a gente pode mostrar os benefícios dos olhos, os benefícios de ser membro da Doterra, porque, assim, existe a possibilidade, é uma coisa, assim, minha mesmo, que eu sempre quis optar, se eu tenho a possibilidade de comprar com desconto, por que não? Né? Então, tenha a sua chance de comprar todos esses produtos maravilhosos com desconto, fazendo uma inscrição, que você paga 90 reais e compra aí por um ano com desconto. Não é nada que paga 90, não. Comigo, ninguém paga 90. Comigo, a pessoa compra o Kit Brasil, porque dela vai ter 12 olhos, não paga 90, parcela em três vezes. Esse negócio de pagar 90 aí, ó, eu não quero nem saber dele. Eu quero que a pessoa tenha os 12 olhos, porque ali vai ter a Copaíba, vai ter o On Guard, não sei o que essa coisa de vírus, tem que ter o On Guard todo o tempo. Eu ando de metrô direto pela cidade, eu tenho um spray de On Guard, quando alguém começa a espirrar do lado, eu não passo na pessoa, não, eu passo em mim, porque é aroma, terapia, o vírus tá no ar, a coisa tá no ar, é só você usar aqui, eu vou pensar. Eu cato com álcool, eu mesma faço aqui em casa, eu ponho óleo de coco, ponho álcool, ponho o ar de espaço, porque eu sei o poder disso. A gente tem que estar na nossa... É, então, lá no Kit vai ter o Deep Blue pra dores, pras questões aí, foi jogar futebol, marido, passo o Deep Blue quando ele voltar, é como se fosse o Gelol de antigamente, quando o Gelol era naturalzão, era diferente. Aí, a gente usa. Lá tem a tangerina, o limão, que ajudou a levar, elevar nossa vibração, o Frank, incenso olíbano, que a Suzana foi um aluno que usou pra cicatrização do corte aí, da Mari, que usa aqui no topo da cabeça, o Peppermite, a lavanda, gente, tem 12 óleos ali que vão fazer muito pela sua saúde, a gente tá falando de saúde. Então, compra o Kit, parcela em três vezes, ele vai chegar na sua casa, você vai ter o apoio da equipe, você vai ter acesso a mim pra te falar como que usa, tem os grupos, tem a Suzana, fala com ela, ela vai te ajudar, ela tem experiência prática, e a comunidade, né? A gente conhece gente maravilhosa na Terra, você não tem noção o que tem de gente que vibra o bem. Então, eu acho que o mais precioso que a gente recebe é todo esse carinho, esse apoio. Verdade, e outra coisa também, a equipe é muito linda, bem diversificada, tem pessoas, você não precisa ser aromaterapeuta pra começar a usar os olhos, mas você também não pode usar sem responsabilidade, então é com responsabilidade, perguntando sempre como usar, qual você pode usar, pra crianças e idosos, você tem que ter mais cuidado. Isso nem se a gente vê tem o Google, o Google te conta tudo, tudo. Tudo, foi lá, só preguiçoso, né? Que é preguiçoso pra nem digitar no Google, né? Nem perguntar, mas tá tudo certo. Então tá bom, Su, bora vida, bora vida, que vai dar oito horas. Beijo!